Bem amigos da CJBR, aqui quem fala é o Léo, e voltamos em definitivo para o meu primeiro vídeo sobre o jogo GOLAZO, e nós temos representados aqui todos os continentes futebolísticos, temos diversas seleções, olha só, por enquanto, e repare bem no por enquanto, por enquanto nós temos dois uniformes para cada seleção, temos o Equador, a Jamaica, o México, nós temos uma Copa Internacional, e temos uma Liga Mundial, tem a América, a Ásia, a Europa, a Oceania, um timinho só, coitada da Oceania, tem a África, tem tudo aí, temos aqui no armário, por exemplo, os acessórios, temos uns acessórios aqui até muito loucos, porque o jogo, ele foca no humor também, tem bastante foco no humor, tem até a máscara do Jason ali, tem as camisolas, o jogo deve estar em português de Portugal, aqui você vai poder comprar, por exemplo, a terceira e a quarta camisa do Brasil, não tem a camisa verde, fiquei chateado com isso, várias bolas também que você pode comprar, você compra com o dinheiro do jogo, você não gasta dinheiro de verdade para isso, temos diversas chuteiras a 500 cada uma, eu tenho 1675 moedas, e nós temos aqui os festejos, que são as comemorações, e você que curte futebol, claro, já deixa o seu like no vídeo, clica no gostei, clica no joinha e inscreva-se aqui no canal, Consoles e Jogos Brasil ou CJBR, lembrando que eu sou Léo, Angileo ou Leonardo, me chamam aqui das três maneiras, vocês viram lá, 23 festejos, vamos para uma partida rápida, quem é esse cara aí que está representando o Brasil, não sei quem é esse cara, e eu vou jogar contra Portugal, vai? Eu acho que eu nunca fiz um Brasil vs Portugal aqui no canal, não me lembro de ter feito, então hoje teremos um clássico, Brasil vs Portugal, você pode jogar em até 4 pessoas no mesmo console, são 7 jogadores de cada lado, o goleiro mais 6 na linha, tem as formações aí, eu coloquei a 3-3, estou jogando aqui no Xbox One, vocês estão vendo, mas o jogo também está disponível para Playstation 4 e já saiu faz um mês ou dois aí que saiu para Nintendo Switch também, aqui nós temos os técnicos, o Felipe Santana do Brasil e o Carlos Queironi de Portugal, é zoeiro o tempo todo né, Felipe Santana deve ser uma brincadeira com o Felipe Scolari e o Joel Santana, não, espero que não, deve ser o Tele Santana né, espero que seja o Tele Santana que acho que merece uma grande homenagem, foi um grande técnico, então o jogo aqui é zoeira mesmo, é um jogo que foca em ser arcade e não simulador, como assim? Mentira gente, pênalti? Nossa, mas que absurdo, olha que sacanagem, eu nem sabia direito o que fazer, por que eu estou abismado? Você fala, pô Léo, você fez falta na área logo que é pênalti? Sim, mas eu joguei umas duas partidas aqui para aprender e eu achava que não tinha falta, porque você dava carrinho, dava carrinho e até agora não teve uma falta, ah meu filho, ninguém vai me pegar, então toma lá dentro para escutar, todo mundo fechou as laterais e deixaram meio aberto na saída, eu saí direto, muito rápido e é gol, esse jogo aqui, a ideia desse jogo é ser nostálgico em relação a década de 90, então saíram vários jogos assim meio que arcade, International Superstar Soccer por exemplo, do Super Nintendo, Nintendo, era muito divertido, então é um jogo que foca nesse aspecto arcade, ele não pretende ser simulador, então nossa senhora, então sabe esse esquema de você tocar para cá, tocar para lá, ser estratégico, fazer boas jogadas, focar no toque, esquece, aqui você foca no individualismo mesmo, você pode sair da defesa para o ataque com um jogador só, você tem power up, olha só a setinha lá, no meu jogador, que agora ele é mais rápido, então você tem power up também para ser mais rápido, para chutar mais forte, então tem esse quesito meio Mario Kart, segura aí meu filho, olha só a classe, a categoria ginga do jogador brasileiro e é mais um gol do Brasil, que beleza, de chuteiras rosas ali, olha que espetáculo, fez uma viradinha, uma ginga, uma graça e está 2x1 para o Brasil, quem diria, hein, 2x1 para o Brasil contra Portugal versus Portugal, caramba, muito rápido, que, ah, nossa, que absurdo, gente, o cara chutou pela lateral, pela lateral, o goleiro conseguiu espalmar no pé do jogador, nossa, isso não existe, mas que absurdo, é 2x2, está difícil o jogo, eu joguei umas duas partidas e eu achava que nem dava para fazer falta, tem hora que um jogador sem a bola do outro time acerta um jogador seu sem a bola também, e mete o carrinho no cara e derruba o cara, é uma coisa absurda, então esse jogo aqui, aquele estilão 2D e meio, que a gente fala, é um jogo que saiu para Nintendo Switch, como eu falei para vocês, mas está disponível agora para Xbox One, para Playstation 4, para quem gosta de futebol aí, é uma alternativa para FIFA 20 e para PS 20, uma alternativa bem arcade, mais focado na diversão mesmo, na zoeira, é um jogo desenvolvido por uma empresa chamada Clabater, e o game, como eu falei, é focado no quesito arcade, é um jogo para ser, nossa senhora, aí não tem falta mesmo, é só quando eu, quando eu derrubo que tem falta, quando me derrubam aqui, não tem falta de jeito nenhum, então no total nós temos 52 seleções aqui, 52 seleções únicas aqui no jogo, é divertido, você joga aqui, você termina uma partida, você fica com vontade de jogar mais, de jogar outra partida, nossa senhora, o computador tem mania de fazer esses gols assim por cima, às vezes eles fazem uns gols assim do meio de campo, uns milagres ainda, que eu não peguei o jeito, quando você começa a jogar esse jogo, parece muito impossível, você caramba, é difícil, opa, half time, acabou aí o primeiro tempo, parece muito difícil, muito impossível, depois você pega o jeito, parece até que é meio fácil fazer gol, mas é porque o jogo começa no nível fácil, aí eu mudei para o nível normal, então está no nível normal, olha, filme, filme lá no fundo, parece, putz, tinha uma marca de filme fotográfico, Fuji, que é, eu esqueci qual que era o nome, que parecia esse logo aí, o negócio verde, branco, vermelho, eu acho que até eles fazem referências aí aos anunciantes, anunciantes da década de 90, bacana, é um jogo interessante, para quem gosta de se divertir na zoeira aí, jogar principalmente com muita gente, jogar dois contra dois aqui nesse jogo, deve ser muito legal, muito divertido, vale a pena, e eu vou deixar um pouquinho do áudio aí para vocês escutarem, opa! He's a chute, this goalkeeper is impossible to beat, Brasil, he's has to chute, Goal kick, Shoot, throw in, Shoot, the post saved them, that was a close one, goal kick, Portugal has speed up, Speed up, power up aí, esse jogo é muito nostálgico, ai meu Deus, alguém pega esse cara, pelo amor de Deus, opa, de novo não, aqui pela lateral mais uma vez, assim não dá, muito nostálgico, o jogo é muito customizável, você fala, ah, eu não gosto, você gosta de power ups e tal, você pode tirar, vai no menu de opções, você pode tirar, o jogo ele tem 28 técnicos, todos eles desenhados a mão, para fazer sátiras mesmo, há diversos técnicos, como eu falei, esse Felipe Santana aí, provavelmente é uma brincadeira com o Felipe Scolari, e acredito eu que com o Tele Santana, e não o Joel Santana, Os vezes é fazer uma sátira, os dois, olha lá, o Brasil de novo fez uma graça, entrou quase com bola, tudo e que golaço, é gol, é do Brasil, no momento em que eu já estava perdendo as esperanças, já achava que ia acabar empatado, acho que era Fujifilm mesmo, estou vendo ali no final, aquele Fuji, Aquele filme, acho que é uma brincadeira com a Fujifilm, que você tinha muita propaganda em jogos de futebol, vocês estão vendo que o campo está meio maltratado, mas tem outros gramados, outros campos aí, você pode jogar na neve, por exemplo, então você tem outras condições climáticas, é bem interessante, viu, uma proposta simples, mas uma proposta interessante, Olha lá no fundo, o placar, Brasil 3, Portugal 2, e time's up, acabou o jogo, olha aí os técnicos, curioso que você tem no total 52 seleções, só que só 28 técnicos, e aí tem, olha lá, os lances, os passes, os desarmes, os escanteios, os lances é o que, o chute é o gol, eu chutei só 5 e fiz 3 gols, e Portugal chutou 13 e fez só, não lembro deles chutarem 3, chutaram tudo isso, Será que esses lances aí são chutes? Sei lá, você vê que português de Portugal é mais difícil mesmo falar, mas é um jogo interessante, uma boa proposta, vale a pena aí para quem curte futebol, eu particularmente gostei, é divertido, acredito que seja mais divertido ainda para jogar em várias pessoas, você vai jogando e você vai ganhando essas moedas, para depois você comprar bolas, chuteiras, camisas, acessórios, etc, mas então é isso aí que eu queria mostrar para vocês hoje, meus amigos, não esqueça de compartilhar esse vídeo para colaborar com o trabalho do canal, deixa o seu like aí, deixa seu comentário, não esqueça que hoje eu vou ficando por aqui, desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo, valeu, até mais, fui!